Proteção animal terá frente parlamentar para a defesa da causa em Jacareí. Motoristas precisam ter consciência na hora de abastecer o veículo. Secretaria de Saúde realiza testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis. E ainda, Câmara disponibiliza ferramenta de participação popular para projetos de lei. Confira essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá. A Câmara Municipal aprovou, durante a terceira sessão ordinária do ano, o projeto de resolução de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que cria a Frente Parlamentar de Proteção Animal em Jacareí. Com oito votos favoráveis, dos três vereadores em plenário, a Frente terá o objetivo de defender e garantir a política de proteção animal contra a prática de maus-tratos e de abandono. Veja no resumo da sessão. A Câmara Municipal de Jacareí realizou, nesta quarta-feira, a terceira sessão ordinária do ano, quando dois documentos foram analisados e votados na ordem do dia. O projeto de resolução da vereadora Sônia Patas da Amizade, que cria a Frente Parlamentar de Proteção Animal, foi aprovado por unanimidade. A vereadora destacou como irá funcionar a proposta aprovada pela Casa. Na realidade, estou muito contente, porque nós estamos começando a caminhar aqui em Jacareí para essa evolução da proteção animal. Aqui em Jacareí não tem política pública para animais abandonados. Então, isso é só o começo. As pessoas estão querendo que as coisas evoluam de uma forma muito rápida. Isso é impossível. Nós temos que começar... Como aqui é muito cru, essa coisa da proteção animal, a gente tem que começar a dar base para poder chegar a uma coisa mais complexa. Que nem estão falando de recolher animais e carroça. Isso é muito complexo. Então, eu queria essa Frente Parlamentar justamente para ter o apoio dos outros vereadores para a gente poder encaminhar até a complexidade da causa animal. O outro documento apreciado foi o veto do prefeito Isaia Santana a um projeto de 2016, de autoria da ex-vereadora Rosa Gaspar, que buscava autorizar a prefeitura a prestar serviços de manutenção de vias em redes de água e esgoto, recolhimento de lixo, de limpeza e iluminação de áreas dos condomínios e conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda. O veto foi mantido pelo voto dos 13 vereadores sob a justificativa apontada pelo prefeito de que o projeto é inconstitucional devido a desobedecer ao princípio da impessoalidade, gerando vício formal de iniciativa, tendo em vista que cabe exclusivamente ao prefeito municipal realizar projetos desta natureza. Durante a primeira sessão ordinária do ano de 2017, o promotor de justiça da cidadania, José Luiz Bernareski, fez a utilização da tribuna livre para falar de bares próximos a faculdades. Vamos atrás de alguns estudantes para saber qual a opinião deles sobre esse assunto. Na primeira sessão ordinária do ano, o promotor de justiça da cidadania, José Luiz Bernareski, utilizou a tribuna livre para expor casos relacionados à existência de bares próximos a universidades e suas consequências. O debate reacende a discussão sobre esse tema, que é recorrente não apenas aqui na cidade de Iacarii, mas também em outras localidades. Perguntamos para estudantes sobre a questão dessa existência de bares próximos à faculdade. A maioria dos entrevistados acredita que esse fato depende da consciência de cada um. Por mim, tranquilo, vai da cabeça da pessoa, né? Se a pessoa quiser frequentar o bar, vai frequentar. Se não quiser, por mim, tanto faz. Eu acho o seguinte, que não deveria ter, mas acho que cada um agora aqui na faculdade já é responsável. Se você é um garoto, né? Mas acho que todo mundo aqui é responsável. Ninguém está aqui de graça. Se você não valorizar o que você paga aqui na escola... Acho que cada um sabe de si, né? É ele que tem que saber, o aluno que tem que ver. Eu acho que não interfere em nada, não. Quando eu venho com o intuito para a faculdade de estudar, né? Eu venho realmente para estudar, então... Eu tento não misturar as coisas. Gosto de sair, gosto de estar com meus amigos, mas quando eu estou na faculdade, é na faculdade mesmo. Para eles, mesmo que os bares tenham um raio de restrição em sua localidade, os estudantes que quiserem frequentar esses estabelecimentos estarão por lá, independente do local. É, independe, porque quem tem vontade de sair para beber, independente se o bar é próximo ou se é a duas quadras da faculdade, ele vai. É questão de consciência, né? Ele está pagando, ele que tem que saber. Porém, para o promotor, o problema da proximidade desses estabelecimentos em relação às instituições de ensino superior vai muito além de somente os estudantes frequentarem esses locais. Num curto período de dois anos, a promotoria instaurou três inquéritos civis e recebeu dezenas de reclamações a respeito, tanto pela questão do risco físico aos fiscais. Já houve caso de agressão, houve caso também de rasura e até de supressão de documento público no alto de autuação, na multa. Então, o Ministério Público entende que o problema de consumo de bebida alcoólica descontrolado, em plena via pública, com garrafas e em local de grande fluxo de público e também de trânsito acarreta problemas para os estudantes, para a população em geral e também para a segurança viária. E deixou claro que os cidadãos têm o direito ao lazer, mas reforça que a regulamentação colaboraria na questão da evasão escolar. O Ministério Público apoia o lazer da população, principalmente a camada jovem, que tenha bares, restaurantes, danceterias por toda a cidade. Isso é importante também para o desenvolvimento econômico do município. Mas à medida em que esses estabelecimentos fiquem um pouco mais distantes, ou pelo menos não na frente da universidade, isso colaborará sobremaneira para diminuir a evasão escolar e melhorará o aproveitamento dos alunos nas disciplinas. Por fim, expôs a dificuldade existente nos moldes atuais para combater essa prática e propõe uma possível solução para a situação. O que precisa é haver uma regulamentação legislativa a respeito do assunto, seja para proibir os bares e um determinado raio no entorno dos estabelecimentos universitários, seja para restringir a atividade de venda de bebida alcoólica durante os horários de funcionamento da universidade, ou mesmo para adaptar o estabelecimento a que tenha atividades somente dentro do seu prédio e com o devido isolamento acústico para não gerar problema com a vizinhança, que é muito queixosa em relação à emissão abusiva de poluição sonora. O prefeito Isaia Santana enviou à Câmara documentos relacionados ao aditamento do contrato de concessão do transporte público com a JTU. O contrato foi prorrogado por 10 anos após os resultados das eleições do ano passado. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara esteve reunida para o início das análises. A Comissão de Obras, Serviços e Urbanismo da Câmara realizou na última sexta-feira, dia 10, a primeira reunião para analisar os documentos encaminhados pelo Executivo referentes ao aditamento do contrato de concessão do transporte público em Jacareí. O presidente da comissão, vereador Balmindo Parque Meia Lua, decidiu deixar a comissão por não concordar com a participação do relator, vereador Paulinho dos Condutores, que é funcionário afastado da JTU, empresa que será analisada. Olha, nós convocamos a Reinões com o Paulinho Condutores, que faz parte da empresa lá, e também convocamos o João Areis. O Paulinho não concordou na Reinões que nós fizemos, dele sair fora da comissão, ele ser o relator, mas ele tem todos os direitos, porque no regimento interno da Câmara não prevê que ele saísse, para ele poder ir. Então, por isso, hoje, eu acho que eu, como presidente da comissão, eu acho que não poderia um funcionário afastado da JTU, ele fazer parte. Para o presidente da Cospo, o trabalho da comissão pode ficar comprometido com a relatoria do vereador Paulinho dos Condutores, devido ao conflito de interesses. Pode acarretar que, na final, o juiz tem que entender que ele não pode fazer, porque ele não pode ser relator de onde que ele trabalha, que trabalhou e é afastado. Ele não está sendo mandado embora, ele não foi mandado embora, ele está afastado da JTU. Na opinião do relator, sua participação na comissão é fundamental devido ao grande conhecimento da empresa e situação do transporte na cidade. Eu acho que eu só venho a contribuir, até mesmo pelo conhecimento do transporte público, há vários anos, a luta nossa aqui na cidade foi pela melhoria do transporte público. A gente conhece todinho o processo licitatório que houve na época. Então, eu acho que a nossa participação na comissão é fundamental para que possamos, assim, melhorar a questão do transporte aqui na cidade. A gente conhece todas as linhas, as dificuldades, as necessidades. Então, nós vamos estar juntos nesse processo, sim, para cobrar aquilo que precisa e ampliar mais ainda que a melhoria do transporte aqui na cidade. Segundo o vereador Paulinho dos Condutores, o fato dele ser funcionário afastado da JTU não vai comprometer em nada seu trabalho na comissão. Nunca me eximi da luta, né, aqui eu estou na empresa há 25 anos, né, todo esse tempo fazendo parte do movimento sindical, nunca tive medo se a empresa vai mandar embora, se não vai, e o que me assegura hoje na empresa ainda é a estabilidade pela SIPA, né, e sempre, mesmo no sindicato, fiz a minha luta. Então, eu acho que não vai prejudicar nada, pelo contrário, pelo conhecimento que a gente tem no transporte e a vontade que a gente tem de ver um transporte de qualidade, que a população tenha um acesso mais fácil, mais rápido no transporte, é com isso que nós vamos chegar e é nesse intuito que nós vamos trabalhar nessa comissão para melhorar para a população. O membro da comissão, vereador Juarez Araújo, lamentou que os trabalhos não tenham progredido. Porém, respeita as decisões do presidente e do relator, porque ambas estão amparadas pelo regimento interno da Câmara. Eu achei até assim meio estranho, né, porque achei que a coisa fosse fluir a partir de hoje, né, mas como cada um tem o direito de se decidir, né, então o presidente achou melhor sair da oportunidade para a suplente, né, e o vereador Paulinho também achou por bem ficar, então é assim, vamos aguardar uma próxima reunião que nós vamos marcar e aí vamos ver qual é a atitude, né, que posição que vai tomar a suplente. A comissão deve analisar os documentos relacionados ao aditamento do contrato de concessão do transporte público com a JTU. prorrogado por 10 anos pelo prefeito Hamilton Mota após os resultados da eleição do ano passado. Depois do intervalo, motoristas precisam ter consciência na hora de abastecer o veículo. O NJ volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri